Oi pra você que já me conhece, bem-vindo a você, Caio de Paraquedas. Sim, gente, tô falando meu bordão aqui na nação do vídeo porque eu simplesmente esqueci de gravar a introdução desse vídeo. Na verdade, eu só pensei em gravar vlog dessa viagem quando eu tava arrumando minha mala, então eu coloquei a câmera e do nada eu comecei a gravar eu arrumando aí pra vocês, então dá pra ver um pouquinho de arrumando minha mochilinha. E aí, mas é isso, gente, eu vou pra Chácara dos meus avós, né, que é lá em Araçoiaba da Serra, e é muito legal, eu vou pra lá todo ano e eu gravei o máximo de coisas possível pra vocês e eu espero que vocês gostem desse vlog. Deixa eu tampar, né, senão eu vou perder minha amoledização. Gente, tá aqui na piscina, não tem sol. A gente tá na piscina do mesmo jeito. Não tá zelada. Fria, por incrível que pareça. Nossa, não tá nem mostrando a piscina, nem parece que a gente tá na piscina. Gente, agora dá pra ver que tem uma piscina aqui, né, dá pra ver um negócio azul. Nossa, molhou pouco. Gente, já tomei o meu banho, já lavei o meu cabelo. Meu cabelo tá mais escuro, como vocês podem ver, porque eu tô tentando escurecer ele e amanhã eu vou tentar escurecer ele mais, mas eu tô gravando um vídeo só disso. Provavelmente não deve ter saído no meu canal ou vai sair depois disso. É isso, já me troquei, agora eu tô bem de boa assistindo um filminho. Na verdade, ele tá assistindo um filme, né, que eu não tô fazendo nada. Hoje não teve muita coisa porque foi o dia que a gente chegou, mas amanhã, quando a gente acordar, eu gravo mais pra vocês. Gente, bom dia. Bom dia com essa cara feia, entendeu? Eu não vou entregar muita coisa de beleza agora pra vocês, porém, tô aqui tomando sol, né, pra ficar bonita, pra ver se eu tenho que pegar uma marquinha. E mais tarde eu vou fazer coisas no cabelo. Deixa pra vocês o Matheus na piscina, porque eu não vou entrar na piscina porque eu tô aqui tomando sol e eu não tô assim de entrar na piscina. Fala, amor, fala oi pro vídeo. Fala oi. A Maia ali em cima, bem tranquilinha. Você tá fazendo um pose pro vídeo? Porque eu sou bonito. Você acha que o povo tem que te ver bonito assim? Só eu posso te ver bonito assim. Só manda ali meu cabelo, tá? Mas meu cabelo vai ficar verde mesmo. Óbvio que vai. Olha isso, tô muito morena, mas pelo menos a marquinha veio. Pelo menos tá vindo, né? Agora eu tava dormindo. Comendo pipoca. Dormi 10 minutinhos só. Dormi uns 10 minutinhos, nada. Dormi duas horas no meu colo ainda, tá? Tava mó sol radiante. Um desabafo de um namorado aqui, rapaziada. Tava o sol radiante, mano. Só dá horinha pra gente entrar na piscina. Não, tive que ficar aqui com ela, esperando ela dormir. Eu falei pra entrar na piscina, não quis. Aí, rapaziada, tá pintando o cabelo agora. A luz tá meio estourada. Os dois. Gente, já não bastava fazer merda, os dois tem que... Vai dormir, mas cuidado. Ih, você tá vendo pra ficar cinzento, hein? Ligo, mora ao lado. Daqui a pouco eu vou ficar muito linda. Eu vou postar uma foto muito linda. Daqui a pouco eu vou ficar bem ridículo, tá? Já tá. Ah, tô brincando. Eu te amo. Eu também te amo. Gente, do nada. Estou morena e super produzida. Nem gravei pra vocês, né? Que eu me maquiei inteira, me arrumei inteira. Nem vou sair. Mas é porque eu tô tirando foto. Pegou? Peguei. Derrubou a capinha na piscina porque ele é besta. E família? A capinha que você achou? Parabéns. É nóis. Enfim, gente. Vocês gostaram do meu novo look? Ai, gente. Eu amei. Tô me amando essa nova fase, sabe? Tô adorando. Mas é isso. Vão lá no meu Insta curtir minha fotinho nova. Porque a gente tirou muitas fotos legais, né, amor? É isso. Rapajada. Mano. Olha o melhor fotógrafo. Se quiser me contratar, mano. Não. Vou deixar. Não pode. Vou deixar meu WhatsApp aí. É só meu. Vou deixar meu WhatsApp. Deixa meu WhatsApp aí na descrição. Aí vocês me chamam, tá? Pra fotografar vocês. É meu celular particular. Desculpa, gente. Gente, agora eu vou ter que tirar toda essa produção aqui. Infelizmente. E... E dormir. E eu gravei um vídeo no canal. Só sobre... O meu cabelo. Então... Vocês não viram. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Entendeu? Ainda tô me acostumando com esse cabelo. Tá na câmera, né? Eu não tô me acostumando. E... Agora a gente põe um cafezinho, né? Dá-me forças para continuar. Tá esquecendo. É porque eu não achei a... Eu não achei a canequinha no fim de semana. Eu peguei essa daqui. Tchau. Tchau. Gente, a gente tava aqui Tava me ensinando a jogar altinha E assim, resultados finais Não sei jogar Não consigo A única coisa que eu sei fazer É jogar de cabeça Mas eu ainda vou treinar e vou ficar muito boa Os humilhados serão exaltados Aêêêêê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto